Bem, então, neste último dia de campanha, qual é a mensagem? O apelo que eu faço aos madarenses e porto-santenses é o seguinte, é este, é às pessoas apostarem em mim, votarem na minha candidatura, que eu diariamente sou, as pessoas vêm falar comigo de vários partidos e dizem, devia de haver 20 coelhos, 20 coelhos como a você, mas o depois as pessoas acabam por votar nos partidos que estão habituados a votar. Há muitas pessoas do PSD que me apoiam, que me dão informações destes corruptos, mas o depois chega a hora de votar, vacilham e votam nos partidos de costume, fazem do voto como se fosse um clube, nunca mudam de partido. Ora, para que eu possa ir à Assembleia da República em combater a corrupção que lá existe e as leis que eles fazem contra a Madeira, as pessoas têm que acreditar em mim, têm que votar, porque temos que seguir o conselho do treinador do Mónaco, que é aquele madeirense, o Jardim, o Leonardo Jardim. O que é que ele diz? Não basta jogar um futebol bonito, é preciso jogar com eficácia, é preciso jogar de maneira que se marque golos. Ora, as pessoas virem ao meu pé, dizerem, ah coelho, tu és o maior, tu denuncias tudo, devia haver 20 coelhos, isso não é suficiente, porque para eu conseguir fazer o meu trabalho, defender a Madeira, apoiar os madeirenses, combater as leis que eles fazem na Assembleia da República contra a Madeira e o Porto Santo, é preciso de estar lá e as pessoas têm que votar em mim, têm que acreditar. E eu apelo àquelas pessoas que já não acreditem em partido nenhum, que dizem, ah isto é tudo igual, já não voto, vou ficar em casa. Não façam isso. É certo que as pessoas têm razão, os partidos políticos estão tudo corrompidos, tudo que era taxa é verdade, mas há uns melhores que outros. Acreditem em mim, deem-me a oportunidade para eu ir à Assembleia da República, mostrar o meu trabalho e defender a Madeira e os madeirenses, porque vão ver que não é tudo assim. E peço aos madeirenses que pensam ficar em casa, não façam isso, venham votar. Os reformados que lhe cortaram parte da reforma, que obrigaram a ir pagar o IRS que antes não pagavam, votem em mim, experimentem a votar em mim. Os comerciantes que faliram com penhoras das finanças, penhoras dos tribunais, estão desgraçadas aí da sua vida, votem no Coelho, não fiquem em casa, por favor. As pessoas que tiveram que entregar a sua casa ao banco, que perderam o seu emprego, estão desgraçadas aí da sua vida, que estão desempregadas, que têm grandes dificuldades, acreditem, votem em mim, não fiquem em casa. E eu queria explicar aos madeirenses e portossantenses como é o perigo destas eleições, são os falsos democratas, os falsos profetas. Eu tenho aqui duas. Tenho aqui o José Manuel Rodrigues, que ainda ontem denunciei, que ele é o candidato do Grupo Sousa. Ele tem o número dois, que a senhora Margarida Possunho, professora universitária, o esposo dela é o administrador do Grupo Sousa, da Bitrans, a maior empresa do grupo. Aí é preciso combater estes senhores, que estes são falsos democratas. Estes senhores que querem caçar o voto, mas não fazem oposição nenhuma à Lisboa. Aí por eles, o Luís Miguel de Sousa vai explorar três portas e de graça, sem pagar o que estão à região. Uma parte desse dinheiro é para dar à Fundação Social Democrata, que eles estão tudo feitos com o poder. É este amigo que está aqui, este verdinho. Tem um grupo de meninos fardadinhos, andam tudo fardadinhos, comandam o tempo da sociedade portuguesa. Em Santa Cruz já ninguém acredita neles, que eles prometiram que iam baixar o IMI, mas foi tudo conversa fiada. Só baixaram três, quatro, cinco, seis euros. As pessoas continuam a pagar 300 euros, 400 euros, 500 euros. Já ninguém acredita neles. Portanto, é preciso cuidado com estes falsos democratas, que fingem defender o povo, mas o que eles vão fazer, e eu julgo do PSD, eu julgo do Passos Coelho, é impedir que o Coelho seja ilhaito à Assembleia da República para combater os ladrões, combater as lajes contra a madeira, os impostos que estão a arrebentar com a nossa economia, que estão a causar miséria, desemprego e pobreza. Obrigada.